Nesta terça-feira, a aproximação de áreas de instabilidade provoca um aumento da nebulosidade e pancadas de chuva em grande parte de Santa Catarina. A chuva pode ser pontualmente intensa num curto período de tempo, especialmente entre o Planalto e Litoral Sul. O risco é moderado a alto para ocorrências associadas à chuva intensa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Essas pancadas também podem vir na forma de temporais, com descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo, sendo moderado o risco associado a essas ocorrências. O dia amanhece com temperaturas entre 15 e 18 graus dos Planaltos ao oeste e entre 20 e 23 graus nas áreas litorâneas. Durante a tarde, as temperaturas sobem rapidamente, com as máximas entre 27 e 31 graus em grande parte das regiões. A exceção fica para as áreas mais elevadas do Planalto Sul, onde a temperatura não deve passar dos 25 graus. Entre quarta e sexta-feira, o tempo segue quente e úmido em Santa Catarina. Essa combinação provoca temporais de forma isolada no estado, preferencialmente no período da tarde e noite. Ao longo dos dias, a circulação marítima favorece o predomínio da nebulosidade no litoral, intercalando com aberturas de sol. Já no oeste, o sol predomina com poucas nuvens. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Pelissaro. Defesa Civil, somos todos nós!